Fala galera, estou aqui com o senhor Jorge Pitta, acabou de ter uma ação aqui, o aparelho apitou ali bem brusco né, e vamos ver aí o que é que se trata né, sube na área, vamos ver, vamos lá ver, eu estou com a esperança que seja uma carpa, estamos na expectativa de carpa né, como ele tem a experiência aqui já da área, vamos ver, o barbo né, está pesado, ela fez força, olha se ela não foge com o anzol, está muito mal, olha aí, vem chegando aí, vamos ver se ela não foge, vai cá, vai cá, aí está ela, vamos, é briguenta hein, essas carpas daqui são briguenta, é que dá uma luta, dá uma luta no caso, vamos passar lá aqui, ela, ela parece estar bem ferrada, tá, tá, ela está bem ferrada, tá, bem ferrada, tá, está maior, esta é um quilo e pouco, vamos lá, eita, é isso aí galera, quero levar lá, aquele abraço, sube na área, Jorge Pita, essa é a primeira de muitas viu, conheci essa figura aqui, show de bola meu irmão, é isso aí, aquele abraço, sube na área, é, 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 é